Muita escuta pra vocês Fala aí Bem Como vocês podem ver Eu estou aqui Trazendo de volta mais um react No canal Dessa vez Teve dois dias Por exemplo, dois dias Um gado Que Que acabou Fazendo um vídeo falando sobre Que o Club Penguin original ia voltar Mas Só que provavelmente Ele não volta Então eu vou Reagir a este vídeo Que provavelmente O título era Chamado O Club Penguin original vai voltar Não É claro que não vai voltar Vai voltar Teve Teve Jogos piratas Do Do jogo Então Eu vou estar reagindo ao vídeo E Poderia Ser Uma fita por 200 reais Negativo Ah, sei lá Mas Eu não sei Não sei Bom Mas Se vocês gostam disso Então Deixem aquele R no like Inscreva-se Ativa o sininho Pra mandar notificações Vamos ver como Como ele Como ele conseguiu Falar Então Bora ver Esse Esse vídeo Olha lá Olha só Um Dois Três Três E Aí Pessoal Tudo bem Aqui quem fala É o Enzo Galeno E Gente Como Vocês já devem ter visto Aí no título Vocês devem Agora Estar me perguntando Vocês devem Estar se perguntando Enzo O Clube Penguin E vai mesmo Voltar Não Então Gente A Resposta é Não Sabemos Ainda Ah vai É mesmo Mas Gente Tem um Não é clickbait Tem um site Do Clube Penguin Dizem que ele só Tá apenas Desabilitado E não Desativado Então O nome Dos dois Canais Que fizeram Essa conclusão Se chama Passoquito E Zanzinho Visitem o canal Deles Que tá Muito bacana Tá Então Vamos Acessar o site Ah E gente Se vocês quiserem Assistir Ver o site Vou Deixar Aqui embaixo Na descrição Do vídeo O link Pra vocês Verem o site Tá Não É lá Claro que ainda Não dá Pra jogar Mas Depois De entrar No site Três anos De fechamento Do Clube Penguin É muito É muito Nostálgico Então Vamos Entrar No site Então Vambora Olha só Olha só Aí Foi pra Wayback Machine Pra ver Como 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 Era O 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 Mano Eu Eu Tinha Jogado O O O O O O O O O Mostrando Foi Vai Direto Esse era O O O O Se vocês quiserem Acessar o site O link Vai estar aqui Embaixo Na descrição Do vídeo Então Gente Foi esse o vídeo Se vocês gostaram Clique em gostei E não se esqueçam Vídeo novo Todo sábado Todo sábado Tá Gente Então, clique no gostei E se inscreve no canal Para ficar por dentro de todas as novidades Tchau e até o próximo vídeo Acabou Foi a única coisa que eu Estaria voltando A jogar o Clube de Pern Meus parabéns, uma salva de palmas É isso aí Esse foi o react De hoje, mas se ele gostar Deixa aquele R no like Se não for inscrito Só inscreva e ativa o sininho Para mandar notificações Me sigam nas redes sociais E sei lá o que Mas Vou encerrando por aqui Então Tchau